Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético e por ser eclético eu abordo vários assuntos, entre eles informática. Por que eu não uso o Linux? Porque o Linux é ruim? Não, o Linux não é ruim. Simplesmente porque eu consigo fazer dentro dos programas no sistema operacional Windows melhor e mais rápido do que eu tentei fazer em outros programas similares dentro do sistema Linux. É muito simples, muitas pessoas durante todos esses anos, que eu estou há 8 anos nessa plataforma, esse meu canal, muitas pessoas falaram André, eu edito muito bem, eu edito mais rápido no Windows do que... perdão, eu edito mais rápido no Linux do que no Windows. Sinceramente, vocês me desculpem, mas eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Porque eu, como eu tenho dito nos meus vídeos, eu não comecei a botar o Linux, a tentar fazer isso ontem. Há anos eu venho tentando fazer isso. Anos eu venho tentando fazer isso. Mas não é possível, André. Eu queria muito que, sabe, que vocês viessem aqui em casa e vissem. Eu queria ver a máquina de vocês. Mas, como, infelizmente, né, é aquilo que eu sempre falo, tenho falado, tenho combatido aqui, né, os chamados baba-ovo do Linux. Os baba-ovo não é só do Linux. Baba-ovo tem baba-ovo de político, baba-ovo de religião, baba-ovo de tudo. São os ativistas. São os ativistas. Eles não são nem racionais. Eu não chamo os ativistas de racionais, né. Esse tipo de ativismo tem o ativismo saudável, né, saudável. E mais esse tipo de ativismo eu não acho legal. Mas, enfim, é por esse motivo que eu não uso o sistema operacional Linux como base, né, para eu fazer os meus vídeos. Eu tiro meu dinheiro aqui produzindo vídeos. E eu quero, tenho uma ideia, eu tenho um vídeo, eu quero fazer correções, efeitos. E os programas que são criados para o sistema Linux não dão o desempenho. Interessante que ele tem os alternativos. Prestem bem atenção. Agora eu quero falar, deixar isso aqui bem claro. Por exemplo, o CapCut ainda não lançado, espero que ele lance para o Linux. Mas todos os programas semelhantes, aí é que estão interessantes e eu não sei porquê. Todos os programas semelhantes, como no caso a edição de vidro, o Shot, acho que é Shortcut, uma coisa assim. Tanto no Windows, quanto no Linux, não dão o mesmo desempenho que um CapCut no Windows, do que um Adobe Premiere no Windows. Entende? Um Movavi no Windows não dão o mesmo desempenho. Fica abaixo, agarrando o vídeo. Fica para lá, o colega veio aqui, o Alessandro Bento, um abraço ao Alessandro Bento. Ele botou aqui o que ele tem de bastante, que são os códigos, aí ele colocou para mim o, 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 acho que é o Shot, Shotcut, acho que é isso, tá gente? Me perdi se eu estou falando errado. Vou botar o nome dele aí, Shotcut, olha só. Ele instalou no Linux MX que eu tinha aqui instalado. Ele falou, olha, 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 olha aqui, realmente, eu editei um vídeo. Só não disse para ele que aquele vídeo que eu levei um tempão para editar aqui, eu levo muito menos tempo editando no CapCut. Dentro do Windows, do que no Shotcut dentro do Linux. Só não quis falar para ele, e ele mesmo falou, realmente, dá umas travadinhas aqui, olha. Eu boto o vídeo, se eu quiser fazer em 4K como filme em Realengo agora, dentro do CapCut, dentro do meu computador e vou para lá e para cá e faço o vídeo. Não consigo fazer isso dentro do, é, dos programas do Linux. Então, na minha percepção, os programas são o problema. Tanto, tanto no Linux como no Windows. Tanto no Linux como no Windows. Então, por isso é que eu bato na teca que eu uso programas. Enquanto está todo mundo brigando por sistema, eu estou brigando por programas. Por que que o Shotcut consegue, ele, tudo que é tipo de vídeo, se joga lá. O jogador Premiere, a minha versão é antiga, é claro, 2019. Fica um monte de frescurinho. Não, porque ele é profissional, ele só aceita coisas assim. Pois é, perde espaço. O CapCut, na minha opinião, ele vai dominar o mercado. Se ele continuar assim, ele vai perder quando ele começar a querer ser totalmente pago. Aí, ferrou, porque 46 reais por mês, acho que era 48, estavam pedindo. Não é muita coisa, não é para ter o Pro. Tudo habilitado, é bacana. Você usar tudo, muito legal. Mas, para a nossa condição financeira, e a minha principalmente agora, não tem condição de fazer isso. Mas eu gostaria de pagar, não vejo nada demais, não. É justo. É valorizar o trabalho, né? Porque não sai de graça. Tem um custo, correto? Então, esse é o motivo pelo qual eu não uso o Linux como sistema operacional. Porque os programas que eu uso, feitos para o Windows, são muito melhores do que os programas feitos para o Linux. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo é incrível Tudo é incrível Quando me entende que você não pode errar Tudo é incrível Se o seu sonho viveu Você acerta? Incrível Tudo é incrível Vocês viram o Cadê Minha Calça ontem? E muito legal E muito legal Tchau